Oi povo santo, bom dia gente, e aí tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou estar fazendo aqui para o almoço feijão, né? Feijão normal, com um pedacinho de carne seca, eu já botei ali para escaldar e vamos estar fazendo um arrozinho, né? Tudozinho e moela, gente, vocês gostam? Se você gosta de moela com batatinha, deixa aqui nos comentários se você gosta, se você nunca fez, nunca comeu, então eu indico para você fazer porque é uma delícia, moela de frango, claro, né? Uma delícia, então vou mostrar aqui para vocês agora, eu comprei aqui, está aqui na pia os temperos, algumas coisas que eu vou fazer, vou mostrar aqui para vocês, aí gente, eu comprei aqui, né? É uma marca, você pode comprar qualquer um, essa bandeja que eu comprei, foi o que? Foi R$11,00, ele falou, eu achei até barato, gente, ele falou que R$17,00, aí depois ele pegou, chegou e falou que era R$11,00, e eu amo moela, a Regis também gosta, minha irmã também gosta, aí na hora que eu fui aqui no mercadinho com ela, aí eu vi, me lembrei, né? Que ela gosta assim, aí eu peguei, comprei, perguntei, mas eu já sabia, então, gente, eu já limpei umas aqui, tem aqui o tempero, né? Aqui é o limão, que eu vou cortar, porque a gente tem que lavar, botar limão, vinagre, para tirar aquele cheirinho, né? Porque frango, eu vou dizer, o peixe não, o peixe ele já tem o cheiro característico dele, mas o frango, se você não limpar ele direito, não lavar direito, fica aquela murrinha. Então, gente, eu vou limpar essa moela toda, tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo a gente tira, ó, tá vendo? Isso aqui, essa pelinha amarela, você tira, ela já vem limpinha, gente, mas você não vai pegar e botar no fogo do jeito que você comprou, você tem que limpar tudo. Também tem uns nervinho aqui ainda, ó, tá vendo? Isso aqui tudo a gente limpa para ficar assim, gente, bem limpinho, certo? E aí, quando eu limpar ela toda, vou estar mostrando para vocês aqui, o tempero é normal, tomate, cebola, pimentão, me esqueci do coentro, é mole, esqueci do coentro, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o hortelã grosso, pronto, porque ele fica parecendo aquele, fica muito gostoso, gente, a moela, não tem nem como dizer o que fica parecendo, moela, é claro, né? Então, e outra coisa, o segredo, vou dar vocês o segredo para a sua moela ficar muito gostoso. Vou limpar tudo, cortar os temperos todinhos e vou. Eu botei para o feijão, um ossinho salgado, tá vendo? Tá ferventando a calabresa, isso aqui, essa espuminha é por causa do sal. E aqui, porque eu já vou cozinhar um quilo, vocês viram aí no vídeo, no vídeo que eu postei, o feijão que eu fiz, ele acabou ontem, porque aqui eu cozinho um quilo e congelo as porções, para não ficar tirando, botando água, porque como o Regis vai fazer o serviço dele, né? Aí todo dia tem que comer feijão e também eu parar para ficar cozinhando feijão todo dia, não dá certo. Então, já já eu vou. Pessoal, já limpei aqui a moela todinha, já lavei, tirei do limão, né? Tirei essa moela, o limão que eu botei, o vinagre e tem um vídeo aí, gente, provavelmente já tá aí o vídeo mostrando para vocês uma técnica de você fazer o seu feijão sem você ficar soltando fratulências, viu? Então, vocês assistam o vídeo aí, é uma dica, o vídeo é curtinho. Vou deixar aqui ele na descrição, na descrição não, vou deixar no topo dos comentários ou no fim de tela. Então, aqui eu coloquei alho, um pouquinho de sal, tá assim essa cor, porque o sal é um sal rosa, viu, gente? E aí eu vou fazer o que? Vou levar esse alho aqui no fogo para fritar, né? Para poder a comida ficar mais gostosa, né? Aqui eu tenho os condimentos, açafrão, cominho, corante, folha de louro. Gente, isso aqui que é o pulo do gato na nossa... Se bem que essas folhas de louro não tá mais como as de antigamente, né? Não se faz mais louro como antigamente. Então, o segredo é esse. E aqui eu tenho os temperos. Nossa, Cátia, quanto tempero, não. Aqui é para dois, o feijão e a moela. É assim mesmo grande, viu? Eu não tava afim de cortar miudinho, não. Aqui não adianta eu pegar, ficar cortando medido e depois, quando eu acabar o vídeo, as outras comidas eu não sei nada disso. Então, aqui a vida é assim como ela é, viu? Tudo aí grandão mesmo. Às vezes eu corto miudinho, mas hoje eu não tava afim, não. Desculpa aí qualquer coisa. Aqui a batatinha que eu vou cortar, né? Em dois e depois eu vou botar. Vamos lá levar esse alho aqui para fritar. Por que, gente? É bom você fritar. Porque ele vai dar mais sabor na sua comida. Em vez de você misturar tudo aqui, frita o alho primeiro, viu? Porque ele vai dar aquele tchan no seu prato. Olha, gente, já fritou tudinho aqui. Vou jogar aqui agora os temperos. Joga os temperos. E vou pegar aqui o escondimento. Aí, gente, aqui eu tenho açafrão, né? Porque eu gosto muito de açafrão. Aqui é fuminho, né? Um pouco de fuminho. O coloral, que chama corante. Aqui, gente, a folha de louro. Vamos mexer e aqui já tá o alho do feijão. Misericórdia, meu pai. Vou jogar logo um tempero de feijão. Aqui já é outra receita, viu? E ali é a técnica que já tá aí, provavelmente, no canal. Para vocês observarem como o feijão não dá prato lenço. Vou jogar aqui essas carnes dentro do feijão aqui. E, gente, agora eu vou jogar a moela. A receita não é do feijão, não. A receita é da moela. É porque eu tô com a mão só. Não quero botar no tripé. E a cachorra tá lá na frente latindo que só. E aí, o que é que a gente vai fazer, né? Como eu tô com a mão só aqui, que eu não fiz nem pegar o tripé. Eu tô numa correria que eu já vou pra máquina de costura. Minha irmã já tá indo pra casa amanhã. E aí, ela vai levar as encomendas, né? Que o povo pediu. Então, tem o que adiantar aqui. Se você não conhece o Saron Artesanatos e Cia, vai lá que é onde tem os tapetes Saron. Cada tapete, um mais lindo do que o outro. Viu? Vai lá ver. Canal Tô de Olho na Resenha. O meu outro canal de resenha. Ele, eu não ponho vídeo todos os dias, por causa da correria. E tem o canal do meu esposo também construindo na roça. Aqui, olha, gente. Se você quiser pôr o extrato, você põe. Põe aqui um pouquinho só de vinagre. Né? Pronto. E agora, o que é que nós vamos fazer aqui? A carne do feijão tá recheando. Mas a receita aqui não é do feijão, não. Já tem receita do feijão aí. Aqui é porque é o almoço de hoje. Então, o que é que você vai fazer? Eu, né? Vou deixar isso aqui, dar uma recheada. E a batatinha, eu não vou pôr agora. Eu só vou pôr a batatinha quando a moela tiver um pouquinho mole. Porque frango, eu faço frango assim. Como aqui eu sei que o frango tá cozido, eu coloco a batatinha junto com o frango. Então, quando a batatinha tá mole, o frango já amoleceu. Entendeu? Tem gente que cozinha o frango pra depois botar a batata. Não funciona, não. É a dica que eu dou pra vocês. Quando você for fazer frango, bota uma batatinha dentro. A batatinha amoleceu, o frango tá bom. Viu? Então, eu vou deixar aqui tampado. E vou voltar pra mostrar pra vocês. Depois, tudo já pronto. Não vou mostrar eu colocando a batatinha, não. Quando eu ver pra apertar aqui com o garfo, que tiver mais ou menos, você bota, eu vou deixar sem água. Aí, quando eu ver que tá um pouquinho bem recheado, eu ponho água, certo? E vou voltar pra mostrar a comida já pronta pra vocês. Gente, resolvi voltar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui nossa moela cozinhando. Mas tá dura, viu, pessoal? Aí, como o feijão tá ali cozinhando, eu vou deixar ela cozinhar aqui. E quando tiver pronta, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha aqui já a nossa moela. Gente, isso aqui tá uma maravilha. Olha aqui, ó. Não precisa de pressão, não. Olha, gente, ela amoleceu. Olha. É porque o garfo tá sem jeito pra pegar. Olha. Olha pra aqui. Hum. A batatinha também. Olha. Vou botar aqui um pedacinho pra vocês verem. Não vou mostrar eu comendo, não. Porque hoje o almoço ficou pronto bem cedinho. E eu tô costurando. Olha aqui. Olha, gente. Hum. Olha o caldinho. Deixa eu... Por causa da fumaça. Olha o caldinho dessa moela como tá. Gente, isso aqui tá uma maravilha. Ai, chega d'água na boca. Eu ia botar aqui uma pimenta de cheiro aqui dentro. Esqueci. Não gosto de comida com muito caldo. Eu gosto assim, ó. Quando pega um pouquinho, tá vendo? Que aqui você vai jogar aquela farinha. Esse pedacinho aqui eu vou comer, ó. Hum. Pra experimentar. Tá vendo? Aqui também tem que cortar com a faca. Mas não tá dura, não, ó. Tá vendo, ó. Tá molinha. Tá vendo, pessoal? Hum. Aqui já é o meu feijão. Que já está cozido. Hum. Aqui já fiz um arroz também. O arroz eu fiz branco. E esse vai ser o nosso almoço de hoje. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não fermou ela aí, faça. Porque é uma delícia. Pega essa dica aí. Aqui não tem negócio de muito tempero disso. Tempero é o que você tem em casa. Joga alho, tomate, cebola aí. As coisas que você tem vai ficar uma delícia. O ponto da comida é fritar o alho. E você não deixar cheio de água. Porque também você vai fazer uma moela dessa com a panela meio de água. É sopa. Sopa de moela, né? Então, gente, fiquem com Deus. Fiquem na paz. Tchau.